Quando eu chego em casa Então nesse exato momento Eu não tenho mais nada a dizer Porque o meu salário é pouco Ela foi ganhar dinheiro para nós sobreviver Ai, eu fico fumando Chorando e chamando o seu nome É que o vizinho me lembra Ela é irmã de Leidiane Então é a família toda Vizinho eu sou obrigado a te falar Ontem eu vi a mãe da Leidiane Bêbada caída na mesa daquele bar A mãe da Leidiane Não presta não Estava lá naquele bar Só pra nada de paixão A mãe da Leidiane Não presta não Oh, 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 oh Estava lá naquele bar Só pra nada de paixão Ela falava A mãe da Leidiane Não presta não Oh, 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 oh Estava lá naquele bar Só pra nada de paixão A mãe da Leidiane A mãe da Leidiane Não presta não Oh, 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 oh Estava lá naquele bar Só pra nada de paixão A mãe da Leidiane Não presta não Oh, 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 oh Estava lá naquele bar Só pra nada de paixão Ela falava Ela falava Que a Leidiane Não tem coração Ser traído homem Como um churro Um gato lindo Que é um gostosão A mãe da Leidiane Não presta não Oh, 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 oh Estava lá naquele bar Só pra nada de paixão A mãe da Leidiane A mãe da Leidiane Não presta não Oh, 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 oh Estava lá naquele bar Só pra nada de paixão Estava lá naquele bar Só pra nada de paixão Estava lá naquele bar Só pra nada de paixão Estava lá naquele bar Só pra nada de paixão Estava lá naquele bar Só pra nada de paixão Estava lá naquele bar Estava lá naquele bar